Fala, meus queridos! Cês já estavam com saudade de mim que eu sei. Tô de volta das férias. Aproveitei bastante lá no RossinOffice e eu tenho certeza que o time técnico aqui dentro de geral mandou bem demais nos vídeos aqui. Tanto que eu tô até pensando em deixar eles fazerem mais vídeos. Salve de palmas pros vinhos. Mas enfim, hoje eu vou contar uma história rápida sobre um BOzão que deu na reforma elétrica de um escritório que eu peguei pra fazer aqui em Belo Horizonte no ano de 2014 logo quando eu mudei pra aqui. Menininho veio do interior, pegou uma reforma grande, ó. Sentou na graxa. No fim das contas, acabei levando um prejuízo aí na entrega da obra porque eu não tinha um equipamento, ó, desse aqui. Luxímetro. E é lógico, né? Aqui na Inger Hall, a gente mistura as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, com um pouquinho de conhecimento técnico e também comercial. Junta tudo isso, faz uma aula prática top pra te ajudar a não cometer os mesmos erros que a gente já cometeu nessa vida, né? Então, durante o vídeo, eu mostro também como usar o luxímetro de maneira eficiente. Por isso, já sabe o que fazer, né não, meu querido? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like maroto pra gente aí. Porque o vídeo mais a história de hoje, tá show de bola. Quem nos acompanha no Instagram sabe que recentemente ganhamos um luxímetro de presente da InstruTerm. Muito obrigado, gente, pelo presente. E por isso, nós vamos realizar testes de luminância pra vocês aqui no canal. Olha que top. Mas aí você deve ter, no mínimo, duas perguntas. A primeira. Como faz pra seguir a Engerral no Instagram e acompanhar em tempo real todas as publicações diárias com as dicas flash que tem lá? É simples, gente. Acabando o vídeo aqui, você vai na descrição, você procura o link do nosso Instagram e clica nele, tá? Ou procura Engerral Elétrica lá, não direto no Instagram, que aí você acha a gente também. Já tem mais de 100 mil pessoas seguindo a gente lá. Top demais. Já a segunda pergunta seria o seguinte. Mas André, o que que é e pra que serve um luxímetro? Bom, essa dúvida eu já tiro de uma vez então, ó. Esse equipamento aqui, ó, é um medidor digital capaz de detectar a intensidade luminosa de um ambiente. O modelo que a gente vai testar é esse aqui, o LD550 da InstruTerm. Ele é composto pelo corpo do aparelho, onde é que tem o visor, esses botãozinhos aqui, né? E tem a outra parte dele, que é esse medidor que tem uma bolinha branca aqui dentro, ó. Aqui dentro nós temos um sensor fotocélula calibrado para nos informar a luminosidade do local a ser analisado. Ele consegue medir a intensidade luminosa das luminárias aí com lâmpada de LED, com lâmpada fluorescente, iluminação com lâmpada de sódio, e até aquelas tinta incandescente que acha. Tem... acha ainda. Nibirósca acha. Mas André, como é que eu sei a intensidade correta de acordo com o tipo de ambiente? Bom, existe uma norma pra isso, gente. A NBR ISO IEC 8995-1. Ela vem substituindo a nossa famosa NBR 5413. No ano de 2013, substituiu. Essa norma especifica os requisitos de iluminação para locais de trabalhos internos e os requisitos para que as pessoas desempenhem suas tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e segurança durante todo o período de trabalho. Então, uma norma muito, mas muito importante. Além disso, a norma regulamentadora número 17, NR17, né? Ela cita outra norma, que é a NHO 11, norma de saúde ocupacional, que avalia e estabelece critérios e procedimentos para avaliação dos níveis de iluminância interno dos ambientes de trabalho. E foi aí que eu, ó, sentei na gráfica, que eu tomei ferro. Em 2014, eu peguei uma reforma de um escritório para fazer aqui em Belo Horizonte e me entregaram o projeto luminotécnico aprovado. Afinal, era tipo um escritório de rede bancária, né? Uma filial. Ou seja, era algo muito específico de coisa de banco, de financeira. Nesse projeto, pedi umas luminárias específicas sobre as estações de trabalho, que era lâmpada de LED daquele tipo HO, aquela de mais de 2 metros. E eu fui cotar essas luminárias no mercado e o preço estava, ó, lá em cima. Aí, o que o infeliz aqui fez? O que o infeliz fez? Hã? Não sei! Propus ao cliente alterar o projeto. Ai, que maravilha! Fazer uma sanca no gesso, embutindo as lâmpadas diretamente, sem a necessidade de ter uma luminária com fundo refletivo e tal. E como eu não sabia que o objetivo dessa iluminação, desse projeto, era melhorar a visibilidade sobre as mesas de trabalho e não apenas algo estético, o cliente me perguntou se seria a mesma coisa. Eu fui e falei com ele, não, é sim, é a mesma coisa. Ele falou, então, pode fazer. Enfim, eu instalei as lâmpadas, né? Ficou lindo a sanca. Nossa! Só que eu não tinha noção que um engenheiro de segurança do trabalho, do grupo bancário, né, da financeira, precisaria ir lá aprovar as instalações desse escritório. E aí o desgramado chega lá e me faz o quê? Me tira um luxímetro da bolsa. E aí ele me faz as medição. E onde vocês acham, depois de ter medido, onde é que acha que deu o pau? Onde você acha que deu o pau? Logo no projeto do bonitão aqui. Justamente na iluminação sobre as mesas, que o Bicuda aqui recomendou alterar no projeto. O resultado, ele foi menos do que a metade exigida por norma pra aquele local de trabalho. E foi a primeira vez que eu vi um luxímetro desse aqui de perto. Foi um péssimo primeiro encontro, você não acha não? Lindo. Resultado, tive de assumir o prejuízo, afinal, o cliente me perguntou, é a mesma coisa, André? E eu respondi que sim. Acabei tendo que comprar as luminárias específicas, né, do meu bolso mesmo, e instalar por conta própria. Eu tomei um prejuízo, o que afetou bastante aí no meu lucro, mas eu fiquei com salto positivo e também não deixei o cliente na mão, porque é o mais importante no fim das contas, né? Erro meu, conserto eu. E é simples assim, assim a roda gira. Então, ó, já clica nessa setinha aqui em cima, que vai compartilhando esse vídeo com aquele amigo seu, que precisa conhecer essa história pra não cometer o mesmo erro que eu já cometi. Porque agora sim, vamos pra prática. Vamos medir a iluminação do escritório da Engerral, que hoje eu sei desse negócio, então eu fiz direito. O sistema de iluminação geral do ambiente de trabalho, ele deve ser garantido sobre os planos de trabalho, ou seja, medido em cima da mesa de trabalho. A NBR 8995, ela recomenda que as salas de reunião, onde tem escritórios também, a iluminação, ela tenha que ser de no mínimo 500 lux, tá? Aqui na nossa sala de reunião, olha, tem luz natural. Ela é proveniente da porta de acesso à varanda aí, tá? Esse tipo de iluminação, ele é conhecido também como iluminação zenital, porque tem a luz natural também. E tem também várias luminárias em spot, como vocês podem ver aqui distribuídas, sobre a mesa, e tem os pendentes, né, que deixam a iluminação bem mais forte ainda. Então vamos realizar o teste aqui. Colocamos o look símetro sobre a mesa, e com a fotocélula fechada. Ligamos o aparelho, e ele deve nos mostrar 0 lux. Se dando tudo certo, tá calibrado, vamos à medição. Tiramos então a tampa da fotocélula, e vemos aí que o resultado foi de 1.336 lux. Então a nossa sala de reuniões aí, tá dentro dos parâmetros exigidos, que no mínimo é 500 lux, tá bom? Já nesse outro ambiente aqui, ó, estão nossas estações de trabalho, onde fica toda a equipe. Não tem ninguém aqui por causa da pandemia, logicamente, tá todo mundo trabalhando de home office, né? Mas repare que nesse ambiente aqui não tem também interferência da iluminação zenital, da luz natural. A norma também recomenda uma iluminância superior a 500 lux nessa mesma estação de trabalho. Ah, gente, também não interfere o tamanho, a distância, tá? Da lâmpada, a gente precisa medir sobre a mesa, é isso que a norma manda. Então vamos ver aqui, realizar esse teste. Olha, colocamos o luxinho de sobremesa, né? Com a fotocélula fechada. Ligamos o aparelho, mostra aí o zero lux, tá tudo certo. Tiramos a tampa da fotocélula, e vemos que o resultado foi de 525 lux. Então, nossas estações de trabalho também estão dentro dos parâmetros exigidos. Bem próximo aí dos 500 lux, tá acima dele, tá valendo. Pessoal, aqui cabe uma pequena observação, hein? Alguns fatores também devem ser levados em consideração durante a medição, e principalmente durante o projeto, como a cor do teto, das paredes, o tipo de lâmpada, né, ou luminária que você vai utilizar. Por isso, não pode alterar na medição, tá? Inclusive, tem mais vídeos da Engerhal falando aí sobre cálculo luminotécnico, né? Dá uma busca aí sobre iluminação Engerhal. Na verdade, né, qualquer coisa que vocês precisarem em qualquer dia, é só você dar uma busca no Google ou no YouTube pela dúvida e pelo nome da Engerhal, né? Que aí você acha, tipo assim, aterramento Engerhal. Você vai lá e digita e você acha a gente. Tomada Engerhal, você vai achar todos os vídeos de tomada. Quadro de distribuição Engerhal, todos os vídeos de quadro de distribuição nossos. Multímetro Engerhal, por aí vai. O que você precisar, você pode buscar que provavelmente você acha, porque já são mais de 700 vídeos publicados, né, meu filho? É coisa demais. E aí, gostaram dessa aula? Pra você que utiliza esse equipamento aqui, ó, você usa pra quê? Pra emitir laudo, pra conferir a iluminação dos ambientes que você projetou, que você executou? Comenta abaixo aqui pra gente, né? A gente quer aprender um pouco mais também, compartilhar conhecimento, e pra aprender mais ainda, você já sabe o que fazer, né? Vem fazer parte do nosso curso de eletricista profissional. As aulas são 100% online. Aproveita o tempo que você tá em casa aí pra estudar, cara, pra se capacitar. Conhecimento ninguém te tira, não. O preço do curso, ele cabe no seu bolso e ainda dá pra dividir no cartão de crédito. É só você clicar no quadrado que vai aparecer aqui, ó, e ir lá pra nossa página conferir. Tudo que você vai aprender lá, aproveita, confere o preço, confere o modelo certificado, tá? Top demais, né? Já pensou? Você ser um profissional certificado pela Engerhal. Cara, filé todo, como diz o Brennan, né? Vai perder essa oportunidade, não. Ao lado, vocês sabem, tem mais vídeos sobre elétrica pra você continuar estudando. Um grande abraço, meu querido, e até já.